O São Guilherme aqui, né, estamos vendo os buracos aqui, um buraco enorme aqui, eu pensei que isso acontecia mais no Parque São Vento, mas aqui em pleno São Guilherme a gente tem um buraco aqui, mostra pra nós aqui, ó, como é que tá aqui, olha o tamanho desse buraco, tem que tomar cuidado aqui pra não sofrer acidente, né, e aí vai vir no motoqueiro, tem que desviar, se não desviar cai no buraco aí, ó. Então é uma avenida muito movimentada, né, é Rua Antônio Piantori, depois eu vou mostrar pra vocês a placa aí, né, e ali, aquela avenida ali é a Flu Flu, avenida muito movimentada, vamos seguir mais um pouquinho aqui, mostrar pra vocês a avenida Flu Flu. Segundo relato dos moradores, aqui, né, bem nessa rotatória aqui, a gente tem muitos acidentes ali, né, porque não tem sinalização, não tem quebra-mola, não tem nada, né, então essa aqui é a avenida Flu Flu, né, vamos voltar ali pro buraco de novo ali, pra gente mostrar mais aqui a situação que tá ali, é, olha o tamanho desses buracos aqui, o sol tá quente, né, não dá pra ver muito, mas vamos mostrar bem de pertinho aqui, olha, mostra o carro passando, ó, tem que parar, né, se não quebra tudo, desvia, olha o perigo ali, olha o perigo de acontecer um acidente, porque, a, geralmente o motorista, ele desvia, vai pra outra pista, e aí pode acontecer um grande acidente aqui, ok? Então é isso que a gente tá mostrando, né, tem que desviar mesmo, vamos ver se a gente pega mais um motorista ali, que vai pra vocês ter uma ideia do que tá acontecendo aqui, na rua Antônio Piantori, ok? Olha a situação aí, os motoristas tem que passar devagarzinho, porque senão, é, quebra a suspensão do carro, né, se um motorista vem, verdade, precisando de asfalto, precisando dos fiscais da prefeitura, dos vereadores, tá fiscalizando isso aí, né, Pra gente, pra gente, poder ter uma vida melhor aqui, olha a situação, as pessoas tem que parar o carro, olha, o carro tá desviando do buraco, né, olha o perigo ali, né, É, as pessoas desviam do buraco, pode entrar na outra pista, e pode acontecer um grave acidente, né, com outras pessoas que tão vendo na pista contrária. Então isso é gravíssimo, aqui em plena Avenida Flu Flu, né, a gente tem, né, tá mostrando aqui a rua Antônio Piantori, É, aqui na, no São Guilherme, aqui próximo do Parque São Bento, né, próximo aqui da Itavuvu, né, uma avenida muito movimentada, essa rua aqui, E nós temos a rua ali, que é outra rua, é a Avenida Flu Flu, que é uma avenida muito movimentada. É isso aí, né, é, Gerson Lourenço, dando vez e voz, né, mostrando o que há dentro da nossa cidade, E o descaso que há, tanto no Parque São Bento, quanto no Santa Marta, aqui nas redondezas de Sorocaba, E a gente precisa mostrar isso aqui, pra vocês terem ciência, olha aí, né, O desvio aí, o motoqueiro tem que se desviar, se não se desviar aí, menina, é, quebra a suspensão aí numa boa, tá bom? Olha, olha a clatera aí, né, olha o ônibus, mostra o ônibus aí passando, e cuidado aqui pra não atropelar a gente, né, O ônibus passa numa boa, porque o pneu é grande, mas olha o carro aí, ó, tem que parar, né, olha o outro, Então, como vocês veem, é uma avenida muito movimentada aqui, no São Guilherme, né, Sorocaba, na realidade, Sorocaba, na realidade, tá toda esburacada, né, nós temos vários problemas, temos que tomar cuidado aqui, Pra não ser atropelado aqui também, o pessoal desvia do buraco e joga na gente, olha, olha, olha como é que é feita a situação aí, ó, O pessoal tem que se desviar dos buracos e avança na outra pista, Então, é uma rua muito movimentada, senhora Jaqueline, senhor secretário de obras, tem que olhar isso aqui, É um buraco aqui que já tá tornando uma clatera, daqui uns dias tem como passar mais, tá bom? Então, de olho na cidade, né, de olho aqui no São Guilherme, Parque São Bento, de olho na cidade de Sorocaba, tá bom? Um beijão e até mais! Meu amigo, escuta aqui o que vou te falar, vote 5131 pra Sorocaba melhorar! Você pensa como eu penso, professor Gerson Lourenço, você pensa como eu penso, professor Gerson Lourenço, Tic-tac, tic-tum, 5131, você quer como eu quero, a Sorocaba perfeita, alma certo, Você pensa como eu penso, professor Gerson Lourenço. Tic-tac, 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 tic-tac